Toda vez que se aproximas é pra dizer vamos casar Vamos viver em paz para um ano depois em vez de dois sermos mais Oh, não absolutamente casar não posso, passou de moda Eu não vou nisso, esta conversa não convém, seu amor desaparece quando a fome vem Oh, não absolutamente casar não posso, passou de moda Eu não vou nisso, esta conversa não convém, seu amor desaparece quando a fome vem Mas insistes na cantiga dizendo assim, pra que comer Quando a gente quer bem, mesmo se intervincem, come a comida que tem Oh, não absolutamente casar não posso, passou de moda Eu não vou nisso, esta conversa não convém, seu amor desaparece quando a fome vem Oh, não absolutamente casar não posso, passou de moda Eu não vou nisso, esta conversa não convém, seu amor desaparece quando a fome vem Eu não vou nisso, esta conversa não convém, seu amor desaparece quando a fome vem Eu não vou nisso, esta conversa não convém, seu amor desaparece quando a fome vem Eu não vou nisso, esta conversa não convém, seu amor desaparece quando a fome vem Eu não vou nisso, esta conversa não convém, seu amor desaparece quando a fome vem vem